Sam, eu te devo a minha vida. Temos uma dívida com você. Prime, não conseguimos salvá-lo. Ah, Jess. Perdemos um grande camarada. Mas ganhamos novos amigos. Agradeço a todos vocês. Nos honraram com sua bravura. Permissão para falar, senhor. Permissão concedida, velho amigo. Agora você fala? Eu desejo ficar com o garoto. Se ele aceitar... Claro. Eu desejo ficar com o garoto. 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 Obrigado.